Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos mais uma receitinha super legal para você, um sabão ecológico que você vai reaproveitar, um incentivo aí você reaproveitar aquele óleo de fritura que você não vai utilizar mais para alimentação. Vou utilizar aqui um litro de óleo usado. Você pode fazer com o novo, mas aqui para incentivar você a reutilizar o óleo para não ir entupir as tubulações da sua casa de esgoto. Nós iremos precisar dos nossos EPIs, luvas, máscara, óculos, nós já estamos. Então, um litro de óleo, 250 ml de soda, essa soda aqui é a soda 50%, 250 ml. Vamos utilizar também 50 ml daquela glicerina caseira que eu ensinei a vocês a fazer, ok? Vou deixar linkado aí em cima como fazer a glicerina caseira. Você pode usar a glicerina também de farmácia, vai dar na mesma, vai ser bom também. 500 ml de álcool. Esse é aquele álcool mesmo de mercado, 46,2 ml, esse álcool aqui, ó. Algumas pessoas sempre têm perguntado, ah, e o álcool de mercado, é o álcool de mercado? Então, nós iremos fazer com álcool de mercado. E vou utilizar também uma folha, é opcional, se você não tiver pode fazer sem. Mas ajuda muito bem na limpeza, uma folha de mamão, o qual nós estaremos tirando o talo dela. Vamos colocar aqui no litro e vamos triturar e vamos peneirar longe do fogo isso aqui, tá, pessoal? É que nós iremos colocar o álcool, mesmo sendo aquele álcool mais fraco, mas é bom você estar atento a isso aí. Esse copo grande aqui é de 500 ml. Vou colocar e vou bater com o álcool. Vou extrair o sumo do mamão, vou peneirar depois de batido. Então, foi a metade da garrafa de álcool. E já volto, vou aquecer o nosso óleo, é cerca de 70%, e vou também bater. E já voltamos. Vamos dar início aqui, nossa manipulação. Vamos colocar o óleo aquecido. Aí, cerca de 70 graus. Vamos colocar a soda. E mexendo sempre. Vamos colocar aqui um copinho da glicerina caseira, que são 50 ml. Se você não tiver a glicerina, você pode colocar 3 colheres de açúcar. Copinho e meio. Vai dar cerca de 70 ml. Percebemos que ele já começa a tomar a consistência de leite condensado. Nós vamos peneirar aqui o nosso álcool, com a folha de mamão, para nós adicionarmos. Se você quiser colocar o álcool puro, pode colocar. Aqui foi só uma opção nossa aqui, de colocar a folha de mamão. Vamos colocando aqui a folha de mamão, com o álcool. Então, vamos mexendo. E começa a dar aquela espuminha por cima. E vai dar aquele ponto, que você já sabe, que começa a dar aquela nata. Esse é o ponto. Começa a dar aquela natinha em cima. Fica dando aquele espingo, tipo vela. Vamos nos informar. Colocar aqui numa forma, numa manteigueira. Você utiliza a forma que você tiver. Vamos aguardar o tempo necessário, para que ele possa dar o ponto de corte. Vai dar mais de um quilo de sabão. Nós temos aqui uma forma de um quilo. Então, pessoal, já passou aqui cerca de 24 horas. E aqui está o nosso sabão, que nós fizemos. E vamos desenformar aqui, para a gente ver, que tem uma manteigueira de um quilo. E deu essa aqui, de 200 gramas, quase duas. Nós vamos ver aqui como ficou. Vamos ver primeiro essa aqui, pequena. Como ficou bem firme. É o teste lá na vasilha, quando a gente lava, está espumando bastante. Essa aqui eu vou deixar na manteigueira mesmo, para servir como sabão. Já fica na vasilha, para lavar a luz. Vamos aqui desenformar. O nosso sabão. E partir. Opa. Ficou bem assim, ó. O nosso sabão, feito de... Óleo usado. E a folha de mamão. Agora eu vou dividir aqui embaixo. Ver como vai ficar melhor os pedaços aqui. Como tem só 24 horas, ele está um sabão ainda um pouco macio. Mas a tendência dele é se firmar mais. Olha como ficou lindo. Olha. Pessoal, espero aí o seu gostei. Você pode também se inscrever no canal. Você gostou desta receitinha de sabão ecológico. Com a folha de mamão. Ok? Espero aí que você tenha gostado da nossa receita. E até o nosso próximo vídeo com você. Deixe o seu like. Compartilhe. Vamos fazer um breve teste aqui da espuma. Espumando bastante. Pessoal, o tempo de cura é de 15 a 20 dias. Espuma bastante, ó. Serve para lavar roupas e doces. Ok? E até o próximo vídeo.